E hoje em Presidente Prudente é realizado o mutirão do lixo eletrônico. O projeto, que já está na 12ª edição, ocorre no Parque do Povo até as 4 horas da tarde. A expectativa neste ano é arrecadar de 50 a 60 toneladas de lixo. Os moradores poderão descartar celulares, computadores, aparelhos eletrônicos e pilhas. Lembrando que lâmpadas e linha branca, como geladeiras e fogões, não serão recolhidos. Os participantes receberão cupons e poderão participar do sorteio de brindes.